Lula Livre é uma nação de tantos e tantos que foram amarrados, que vêm desde a escravidão, com seus garrotes, com as suas armaduras. Nesse momento, nós temos o homem do povo preso. O povo, a nação brasileira, mais humilde, está preso. Lula Livre é a razão fundamental de dizer um Brasil democrático. A democracia está sangrando, a democracia está presa, porque Lula representa a democracia e a liberdade. Lula Livre. Lula Livre é a razão fundamental de dizer um Brasil democrático.